Peixe na crosta de castanha. Pensa num prato gostoso e fácil de fazer. É pura saúde! Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal! E aí, Vão aprender comigo como fazer um peixe numa crosta de castanha? É muito gostoso! Você pode fazer com qualquer peixe. Na minha opinião, é uma das melhores maneiras de fazer peixe. Então vem comigo, tá? Então vamos começar temperando o peixe. Eu tô usando aqui o filé de tilápia, que é mais fácil de encontrar na minha região. Você pode usar qualquer peixe. Tempera ele com sal e pimenta, só. Temperinho bem simples. Coloca sal dos dois lados. Deixa o peixe reservado e vamos fazer a crosta. Eu vou precisar desses ingredientes. Algumas ervinhas, eu tenho aqui alecrim e salsa, alho, castanha de caju e queijo parmesão. Você pode usar outra castanha, se você preferir também. Pode ser castanha do Pará, amêndoa ou até mesmo amendoim. Coloca tudo no liquidificador. É bem fácil. Coloca uma pitadinha de sal também, tá? Lembrando que é só um pouquinho, pouquinho, porque já tem sal no queijo. Se você não colocar queijo, coloca um pouquinho mais de sal. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Não é para ficar tipo molho pesto com um monte de azeite. É só para dar uma umedecida. tampa o liquidificador e vai na função pulsar. No começo, tá vendo? É pouco azeite, só para dar uma leve umedecida. E daí dá uma triturada para ficar ainda pedacinhos. Eu não quero um creme. ó, fica essa farofinha. Vou colocar no bolzinho para você ver. ó, bem de pertinho, tá vendo? Gente, isso aqui fica uma delícia. Agora é só colocar essa crostinha no peixe cru mesmo, tá? Coloca por cima. Dá uma espalhadinha. Não precisa cobrir 100% o peixe, tá? Ah, tá? 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 Agora é só levar para o forno pré-aquecido a 200 graus Até a crostinha ficar dourada O peixe vai assar ao mesmo tempo Olha como ele fica Crostinha levemente dourada Opa, saiu até uma fumacinha aqui E o peixe assado e úmido É muito fácil de fazer Olha pessoal a textura Simples e muito saboroso Fica molhadinho o peixe, fica úmido E a crosta em cima, esse croque croque com sabor Você tem que fazer, faça aí e depois me conta E aí gostou da receita? Então não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal Deixe seu comentário Ativa o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar uma receita nova Um beijo, até a próxima e vem ser saudável comigo E aí gostou da receita? Então não... Tchau